E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque Hoje eu vou tentar comprar pra mim uma bike aqui pro canal Isso mesmo, rapaziada! Hoje eu vou tentar comprar uma bike e vai ser vestido de mendigo Vocês estão vendo aqui que eu já tô com o meu traje, né mano? Todo aqui furado Aquela calça daquele jeito, toda suja na agenda E eu vou falar a minha verdade pra vocês Vocês pensam numa roupa que tá fedendo Não vai tá fedendo, tá igualzinho roupa de mendigo mesmo E já não é de hoje que eu tô querendo comprar uma bike estilo BMX Sabe aquelas bikes estilo BMX? Porque eu tô afim de aprender algumas manobras assim de bike Eu já andei de bike quando eu era criança e eu sabia fazer algumas coisas Eu tinha uma bike que tinha pedaleira Ela tinha um guidão assim que podia rodar Então, mano, dava pra fazer umas manobrinhas Só que aí minha bike foi roubada quando eu era criança A bike foi roubada e eu acabei ficando sem bicicleta, mano Por um bom tempo E hoje, mano, vai ser um momento muito épico Porque eu vou poder comprar uma bike pra mim Não sei se vai dar certo Até porque, ó, olha o jeito que eu tô indo aqui E, rapaziada, eu achei uma bike no anúncio ali E marquei com o dono dela de se encontrar em uma pracinha E nessa pracinha aí que a gente vai negociar Vamos ver qual que vai ser a reação do cara, mano, na hora que vê que eu tô indo pra comprar a bike Só que quem que vai comprar a bike vai ser o mendigo Isso eu quero ver a reação dele Vamos ver se ele vai me destratar Vamos ver se ele não vai gostar da minha aparência Vamos ver se ele vai reclamar do meu cheiro, mano Isso é um teste social e existem inúmeras possibilidades do que pode acontecer Então só fazendo o teste mesmo pra gente descobrir Vamos nesse encontro que eu tô muito ansioso Bom, agora, mano, chega de enrolação Vamos lá, que hoje eu vou comprar minha bike vestido de mendigo Rapaziada, já tô aqui no lugar, mano Tô aqui, ó, vestido de mendigo Todo furado, todo rasgado, todo fedido Com essa roupa aqui, eu vou te contar o roupa fedida, mano E o dono da bicicleta que eu quero comprar Daqui a pouco tá chegando Eu vou esperar ele aqui, mano E eu quero ver a reação dele na hora que um mendigo vai querer comprar a bike Eu quero muito ver a reação dele Tomara que dê certo, né, rapaziada Tomara que a gente consiga comprar essa bicicleta Então, vamos esperar aqui Seja o que Deus quiser Não esquece de se inscrever no canal Vocês se inscreveram Eu sei que vocês gostaram desse conteúdo E eu posso trazer muito mais Então, ó, se inscreve aí e deixa o like, beleza? Agora, mano, o que nos resta É esperar, né? Esperar Esperar Duas horas depois Vi um cara de bikes descendo ali Opa, você não viu um homem que tava aqui querendo comprar bicicleta? Fácil Coloquei me encontrar aqui na praça Rapaz, eu acho que era eu mesmo Porque eu tava querendo comprar uma bike Essa aqui é a bike Que bonita, hein? Bonita, né? Era eu mesmo, tava aqui esperando você, véi Acabei deicando aqui, deu uma cochilada Mas certeza que é você, né? Nossa, que bike bonita Não, sou eu mesmo, véi É sua mesmo? É minha Legal, hein? Você tá pedindo quantos aí? Quinhentos? Quinhentos Mas você não tem essa condição de comprar bicicleta assim, né? Quinhentos reais Não, mas por quê? Por quê? Você tá morando deitada aqui na rua Pode ficar tranquilo, irmão Que aqui é, entendeu? Não é morador de rua Mas não é rasga o papel, fi Que não é pega latinha pra caramba, irmão Qual a condição que você tá, véi? Ué, né? Pega latinha pra caramba e aí você vai... Deixa eu dar uma olhada na bike, hein? Não, não vai dar uma olhada em nada, não, irmão Pô, louco, mano Que que tem, véi? Se você quiser os quinhentos agora E só pegar e andar Deixa eu ver Mas eu não posso nem olhar assim? Não, não pode nem No banco dela Só que você comprar, você pega e anda Você olha, você testa Aí você já... Vou falar pra você Meu sonho, véi Desde criança mesmo Meu sonho desde criança É ter uma bike assim, GTS Sabe por quê? Pra levar as minas assim, ó No cano Pô, irmão Tem como você sair da bicicleta? Tá ligado? Levar as minas no cano, véi As minas no cano e... Né? Não, você vai pagar o que eu tô pedindo Você vai pagar de encher o meu saco Ou vai... Não, mano Eu quero comprar o bike Tá da hora, véi Dá um desconto aí pra mim, véi Não, é quinhentos no máximo Que tá fazendo Quinhentos? Pô, mas eu não vou ter quinhentos, véi Eu vou ter só cinquenta reais Vai cinquenta reais pra mim Você tá de pai assada, né? Cinquenta reais na bicicleta Pô, eu acho que é o que dá pra mim pagar, sabe? É o que dá... Você acha que você só tem dinheiro com cinquenta reais só na carteira? Cara, mas é o que eu tenho mesmo, eu te juro, véi Te juro, porque o meu sonho é ter uma bicicleta dessa, uma GTS Você vai comprar ou você vai ficar enchendo o saco? Não, eu quero comprar a bike, entendeu? Eu quero comprar a bike, mas você tem que... Não, é quinhentos, é quinhentos Que bike louco, cara Se eu quiser comprar, é quinhentos reais Ó, tira a mão daí Ó, foi bom? Então faz um desconto, hein? Faz cem Não, é quinhentos Faz cemão? Quinhentos reais Cento e cinquenta Não dá pra fazer, véi Duzentos Você vai ficar enchendo o saco ou você vai comprar... Duzentos e vinte Você vai encher o saco ou você vai comprar... Duzentos e trinta Mas pra lá, você não é aquele maninho que faz vídeo no YouTube? Nunca nem vi É, nunca nem vi Não Faz duzentos e cinquenta, então Você tá querendo me enganar, véi Tá te enganar por quê, pô? Porque você é mó famoso Você compra carro, você compra moto aí Fazendo isso aí, vestido de mindinho Nunca nem vi, não é eu não, doido Não é você? Não Será que não? Sou morador de rua, pai Só porque você tá fazendo isso aí Minha cobertinha aqui, ó Deu me esquentar nos dias frios Você vai ficar enchendo o saco ou você vai comprar a bike? Seiscentos reais agora Faz trezentos pra mim? Seiscentos Faz trezentos? Não, você é... Eu sei quem que você é Seiscentos reais e já é Quem? Eu não sou ninguém Eu sou morador de rua Você é mó X021 Não sou, cara Compra moto enganando os outros Não Seiscentos Não, faz trezentos pra mim Seiscentos Trezentos e vinte Quinhentos Pra você levar aí pra você pagar a gente Deixa eu ver o saco Quinhentos reais Quinhentos Mas só se você deixar ela dar uma volta Deixa eu dar uma volta Não, não vai dar uma volta É só você Ah, eu quero experimentar a bike Eu não sei se a bike tá filé Não sei se ela tá rangindo Que tá rangindo Não tá rangindo Você vai ficar botando defeito? Você tá com medo de eu rodar e ela fazer... Você vai ficar botando defeito? Você tá com medo de eu rodar e ela fazer... Você vai ficar botando defeito? Pra mim Não dá pra fazer Você vai ficar enchendo o saco Eu vou subir o preço Não, pô Não tem como Se você subir o preço Se essa bike já é um sonho distante É, um sonho Aí você vai subir o preço Você tá falando de sonho Você compra carro direto Quem que compra carro? Eu tô a pé Eu tô a pé Não sou eu, não Você tá querendo enganar os outros Não sou, velho Você já viu? Não conversei com você lá no LX? Roberto? Sou eu, Roberto? Não conversou não Você tá querendo me enganar, velho Hã? Foi eu que eu conversei com você Roberto, é Tá filmando lá no carro lá, ó Quem tá filmando? Que cara nem tá comigo É, não tá com você 500 reais Dá um desconto pra mim 350 Pô, mas só dá um descontinho Não dá pra fazer Você quer trocar então Num Apple Watch? Que tal? Você tá de banha Ah, não É Apple Watch Não é Cara, esqueci Pô, dá um desconto pra mim então Eu vou subir o preço aí Dá um descontinho Você tem um relógio aí De não sei quantos mil no bolso Dá um descontinho pra mim Não, não vou 600 Se você quiser levar Faz 400 500 Alô Pra você parar de encher o saco 400 e minha coberta Pra você esquentar a noite Não vou, não vou Não? Se você tá enchendo o saco Eu vou pegar, eu vou montar nela Eu vou embora Dá um descontinho pra mim Não dá pra fazer, velho Mas por que? Não dá pra fazer Porque não dá pra fazer Você vai ficar enchendo meu saco assim Toda hora? Pô, mas só queria um desconto, velho Queria pagar mais barato Você já tá enchendo meu saco aqui, ó Faz 15 minutos Pô, mas você também tá perdendo seu tempo Aí falando que não sei o que Cara, né Não, dá um desconto pra mim 400 e a cobertinha Não 500 reais e Só 500 reais 400 real a cobertinha e minha touca Você vai ficar enchendo o saco assim mesmo? Você já tá 400 a cobertinha, minha touca e um abraço Não Ah, mas você não me ajuda Como você que não me ajuda? Eu só queria comprar a bike Meu sonho é ter uma bike dessa Ter uma bike? Meu sonho, velho Aqui é uma GTS Olha lá Penaleiro de anulminho Bancão de couro Cuidãozinho aqui Vou comprar ela de você, então Você vai fazer os 450 pra mim? Faço Você faz? Faço 450? Aham, pra você parar de encher o saco Pegar e montar o óleo e sair Pô, mas você tá bravo assim por quê, velho? Pra você ficar botando defeito nas coisas Não botei defeito Só falei que o pneu tá ruim E o pneu tá ruim Deixa eu ver o que eu acho aqui, ó Não quer a cobertinha mesmo? Não Pô, a cobertinha dessa aqui é importada Eu ganhei de uma tia minha que tava lá na Itália Importada da rua, velho Hã? Você não gosta de bendigo, né, velho? Não Você não gosta, né? Dá pra ver que você não gosta mesmo Então vamos fazer o seguinte Você fica enganando as pessoas Hã? Você fica enganando as pessoas aí Aqui, ó Tudo que eu tenho aqui, ó Conta aí, ó Tem 450 aqui Por isso que eu tô falando pra você fazer por 400 Porque esses 50 eu ia pegar pra mim comer Você é bem de vida Você compra a moto Você troca de moto Todo Ó, falar a minha verdade Você tinha que ser mais humilde, velho Porque a partir do momento que eu cheguei aqui Você não viu nem que era eu E agora que você viu que é eu Aí você tá aí Já tá deixando até relar na bicicleta Eu fiz um desconto pra você ainda Antes você tava nem deixando Só porque eu tava vestido de bendinho Agora é só você montar e ir embora Essa aqui É, isso Então você vai... E agora? Vai na caminhada aí? Vamos na caminhada Colocá-la aqui, ó Mas não faz mais isso aí não, né? Porque um cara chegou vestido de bendinho Que você vai tratar mal também, né? Não tratei mal Tratou sim, velho Tratei não Como que não, mano? Beleza? Que Deus te abençoe, hein? Deus te abençoe também Obrigado aí, ó Bikezona, tá filé Agora que eu tô filé, né? É, nossa O cara vazou, mano Valeu! E aí, rapaziada? Mano Fizou o seguinte Nossa senhora Aí, rapaziada Comprei uma bike, mano Ô, o menino ali, mano Eu acho que ele já assistiu o canal, velho Que eu cheguei, tá ligado? Vestido aqui de bendinho E ele não gostou nada, mano Não gostou nada, nada, tá ligado? E parece que, tipo assim Que ele reconheceu, né? Inclusive Até falou que o câmera Tava ali no carro Eu não sei nem que câmera Que é esse, tá ligado? E ele fitou, mano Ele viu que era eu E o moleque Queria aumentar o preço da bike Vai mesmo? Bom, vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui Nossa bike nova, moleque E vamos nessa, né? Vamos partir nessa aí Vamos pra casa E agora vai estar de bike nova Uhul! Rapaziada Cheguei em casa Ó a braba Tá aqui, hein? A nossa nova parceirinha, mano Nossa nova bike, rapaziada Moleque Essa daqui Eu não esperava Que a gente ia fazer isso, velho Comprar uma bike Vestido De bendigo Mano Eu não sei se eu faço um vídeo Mostrando todos os detalhes dela Não sei se vocês iam gostar Se vocês quiserem que eu faça esse vídeo Deixa aí nos comentários Mas pode ter certeza Que eu tenho muita ideia de vídeo Pra fazer com ela, mano Inclusive Naquele escorregador meu Que tem ali no fundo de casa Então, mano Já vamos deixar o like Nesse vídeo Vamos bater aqui Pelo menos 50 mil likes Eu conto com a ajuda de vocês Bom, gente Sem mais delongas Bike comprada Tô muito feliz Vou fazer muita coisa com essa bike Igual eu falei Infelizmente Quando eu era criança Roubaram a minha bicicleta E praticamente Eu nunca mais tive uma bicicleta Se eu tive foi uma Depois de muito tempo Então eu tenho certeza Que essa belezinha aqui Vai ajudar eu A matar a saudade Do tempo que eu era criança Dessa bike Que me roubaram aí Quando eu era criança Fiquei sem bicicleta Mas não tem problema Quem roubou a minha bicicleta Quero que saiba Que agora, filho Vai tá multado Uma GTS Isso aqui é tipo Um Corvette das bikes, moleque Uma GTS Que nome brabo Bom, por hoje é só Mas amanhã eu tô de volta Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui Música 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 Música